Alô, você que não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva aí que é facinho, rapidinho, deixa o seu like aí e vamos de música Os Caipira Top Todas as noites venho nessa casa, para dar fim da minha tristeza Todos sabem a hora em que chego, deixa reservado num canto essa mesa Manda retirar todas as cadeiras, para ninguém sentar ao meu lado Se ela não pode vir sentar comigo, não senta ninguém, nem mesmo amigo, pra não ver chorar esse embriagado Na toalha branca da mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que amo Como um cigarro e peço mais uma, quando estou de fogo o resto eu derramo O dono do bar já sabe que eu, não dou valor nenhum em minha vida Sabe também o que aconteceu, porque perdi minha mulher querida Por uma mentira ela foi embora, diz que também chora, magoada e ferida Sou pra que sem ela essa dor que não sara, aqui neste bar já enchi a cara Mas não esqueci o amor dessa bandida Na toalha branca da mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que amo Como um cigarro e peço mais uma, quando estou de fogo o resto eu derramo Oh passeio, vamos de modão chonado, me mata de uma vez Me mata de uma vez, eu prefiro assim, mas não me mate aos poucos que o dia ando de mim Me mata de uma vez, me mata de uma vez, eu até lhe agradeço Porém não me torture, por favor eu não mereço Me mata de uma vez, rasgue o meu peito Me arranque o coração, faça o que achar direito Eu morrerei feliz, para de novo não ver Um lugar que era meu, outro homem com você Me mata de uma vez, meu amor, nesse instante Eu te amo e não suporto te ver com outro amante E mata de uma vez, não sentirei tanta dor O que mais dói nesse mundo é a tontura de amor Me mata de uma vez, rasgue o meu peito Me arranque o coração, faça o que achar direito Eu morrerei feliz, para de novo não ver Um lugar que era meu, outro homem com você Me mata de uma vez, meu amor, nesse instante Eu te amo e não suporto te ver com outro amante E mata de uma vez, não sentirei tanta dor O que mais dói nesse mundo é a tortura de amor Não é fácil não Você gostou da música? Se inscreve em nosso canal aí Tem vídeos aí toda semana, aí aos montes, né parceiro? Aquele abraço nosso E valeu Até, até a manhã almoçada Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom ousado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda O seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Ousado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor É música muito apaixonada Meu bem, eu não sei o que faço Sem você tudo está perdido Quem toma uma nesse momento vai gostar Eu já nem acendo a luz no meu quarto Quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho Os meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite em que nós nos amamos Vestido de seda O seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Ousado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Valeu gente, até amanhã Você me pede Nesta noite que estamos juntos Que eu fique e que faça você feliz Peço desculpas Mesmo chorando eu abro a porta O seu destino O seu destino Infelizmente Eu não fiz Agora resta partir Vida minha Eu tenho Eu tenho que deixar Você aqui Chorando Confessa que sem Me não dorme Confesso que sem você Não vou dormir Ferreira Ferreira O seu destino Foi construído Foi construído Por suas mãos Faz dois anos Faz dois anos Que não é minha Que se casou Que se casou Ah, quero tanto Mas eu enfrento A realidade Fique essa noite Como lembrança Do que acabou Agora resta partir Vida minha Eu tenho que deixar Você aqui Jorando Jorando Confessa Que sem Me não Dorme Confesso Que sem Você Não Vou dormir Música linda Mas que apaixonada Meu parceiro Amargurado Do que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Pra onde foram São tantas promessas Que me fizestes Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outros Vejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Vai com Deus Vai com Deus Seja feliz Com o seu amado Eis aqui Eis aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Te siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Oh, parceiro Oh, parceiro Mente do coração, parceiro Tá batendo Muito forte Porque essa música É maravilhosa É musical Aqui é só moda boa Vai com Deus Vai com Deus Vai com Deus Seja feliz Seja feliz Com o seu amado Eis aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Que posso ajudar Valeu! Aquele abraço Os Caipira Top Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Na voltinha dos seus braços Queria ganhar seus carinhos Pra aliviar a dor que faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Oh, meus amigos Quem tem um amor distante Sabe do que eu estou falando Tô partiu e me deixou Na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não existe Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade Depois que você partiu Minha vida é sofrer Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece Fala parceiro Pois é, essa música aqui A gente tá devendo já há um bom tempo, né? Pessoal tem pedido muito Vai pra você que pediu Isso aí com muita paixão Seguindo seus passos Se eu fosse um ser invisível Estaria sempre perto de você Dirigido pelas mãos da mente Seguindo seus passos Sem ninguém me ver Seria seu anjo da guarda Para que ninguém a tomasse de mim Te ouviria E ouvirias a cada segundo A frase de amor mais linda do mundo Com a voz do vento Com a voz do vento lhe dizendo assim Te amo 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 Alô, apaixonados de todo o Brasil! Essa vai especialmente pra vocês! Essa é a sua! No quarto em que você dorme Eu iria ser o seu despertador E acordando todas as manhãs Banhando o seu corpo com a loção do amor Cada passo que você mudasse Estaria mais junto de mim Bem pertinho do seu coração Na ternura da minha paixão Com a voz do vento lhe dizendo assim Te amo 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 Lá no arto da montanha, numa casinha estranha toda feita de sapé, parei a noite a cavalo para a morte de dois estalos que ouvi lá dentro bater. Apiei com muito jeito, ouvi um gemido perfeito e uma voz cheia de dor. Você, Tereza, descansa, jurei de fazer vingança para a morte de nosso amor. Pela fresta da janela, vi uma luzinha amarela de um lampião quase apagando. Vi uma capocla no chão e o cabra tinha na mão uma arma lumpeando. Tirei meu cavalo a galope, juntei de esporo e chicote, sangrei a anca do tar. Desci montanha abaixo galopeando meu mar e o seu doutor fui chamar. Vortemo lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu e o mais seu doutor. Topemo um cabo assustado que chamando nós pra um lado, a sua história contou. A tempra eu fiz o ranchinho, pra mim acabou clamorar. Pois era ali nosso ninho, bem longe desse lugar. No alto lado da montanha, perto da luz do luar. Vivi um ano feliz, sem nunca isso esperar. E muito tempo passou, pensando em ser tão feliz. Mais a Tereza, doutor, felicidade não quis. Os meus sonhos nesse olhar, paguei caro meu amor. Pra morde de outro caboclo, meu gancho ela abandonou. Senti meu sangue ferver, jurei a Tereza matar. O meu alazão mariei, e ela eu fui procurar. Agora já me vinguei, é esse o fim de um amor. Essa caboclo eu matei, é a minha história, doutor. As vantorinhas voltaram. E eu também voltei. Os anul velho linho, que o dia que deixei. Nós somos vantorinhas que vão e que vêm à procura de amor. E às vezes volta cansada, ferida, machucada. Mas volta pra casa, batendo suas asas com grande dor. Igual a andorinha, que parte sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz verão. Sozinha não, parceiro. Essa andorinha está chamada igual eu. Estou muito triste depois que o meu amor me esqueceu. Chamada demais. Viva! Estou te conhecendo, meu parceiro. Com você hein? As vantorinhas voltaram. E eu também voltei. Vou usar o velho linho, que um dia que deixei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos usar vantorinhas que vão e que vêm à procura de amor. E às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a Andorinha, eu paro que sonhando mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade porque na verdade Uma Andorinha voando sozinha não faz verão Vamos voar parceiro, tchau gente e até amanhã! Valeu! Alô meu povo, aqui só tem moda amor, né esse parceiro? É isso aí, essa aqui vai especialmente para os meus pais Que adoram essa música e pra você que gosta também, segura aí Se eu não puder te esquecer Mando dizer numa flor Mando uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Basta dizer por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer é difícil demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Se eu não puder te esquecer Mando dizer numa flor Mando uma estrela avisar Mando uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se eu não puder me esquecer Mando uma estrela avisar Mando uma estrela avisar Mando uma estrela avisar Mando uma estrela avisar Se eu não puder te esquecer Mando uma estrela avisar Essa aqui vai especialmente pra vocês que pediram O povo apaixonado, prazer E vai pra todos vocês que gostam da música, né? Laço aberto Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Pensa na música apaixonada Dá vontade de tomar uma Uma tonelada Que amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais De novo, prazer O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Valeu galera Os Caipira Top Alô fãs e amigos de todo o Brasil Atendendo a vários pedidos de vocês Do nosso canal no Youtube E da nossa página no Facebook Vamos cantar essa canção pra vocês Estrela de Ouro É música chonada demais Pensa no trem bom Se inscreva no nosso canal E dê aquele joinha Essa música merece Meu Deus Onde está agora A mulher que amo Será que está sozinha Ou acompanhada Só sei que aqui distante Eu estou morrendo Morrendo de saudades dela No mundo de lágrimas Meu Deus Mande que o vento Encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias Com o seu açoite Dizer que por não estar abraçado com ela Eu choro meu pranto escondido No colo da noite Meu Deus Eu morro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é A luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro A luz que me ilumina Saudoso o seu carreiro Na vossa música A luz da vontade Raspa o x na terra Alô você que gosta Desse tipo de música A gente vai começar a gravar Os linduzinhos aí Da semana Só com o modão apaixonado Se liga na gente Se inscreva no canal E acompanhe Meu Deus Mande que o vento Meu Deus Mande que o vento Encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias Com o seu açoite Dizer que E por não estar abraçado E por não estar abraçado Com ela Eu choro Meu pranto escondido No colo da noite Meu Deus Eu morro por ela E a ausência dela Provoca Provoca meu choro Ela é A luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro Alô parceiro Um abraço pra vocês aí E até amanhã Até amanhã Meu povo Esta noite Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente em menos de minutos De repente em menos de minutos Você se transformou num vulto E logo desapareceu E logo desapareceu Quando acordei Não te vi De desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluços Em soluços Você me dizia Amor Que saudade De repente em menos de minutos Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minutos Você se transformou Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei Não te vi De desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Amor Como é triste acordar E não te ver Muito triste parceiro Triste demais Mas a música é boa Se inscreva no nosso canal aí galera Valeu a gente conta com você Até amanhã se Deus quiser Quando eu te conheci Quando eu te conheci Seus cabelos Seus cabelos compridos Seu lindo sorriso Me apaixonei E agora querida Que faço da vida Pra namorar você Dois meses se passaram No seu aniversário O namoro começou Minha vida mudou Minha vida mudou O amor me pegou Tristeza nunca mais Um ano se passou Um ano se passou Tudo acabou Só ficou saudades E até hoje me lembro Dos nossos momentos Ficaram pra trás E agora querida E agora querida Que faço da vida Longe de você Preciso de um remédio Pra curar o tédio E te esquecer De boteco em boteco Vou enchendo a cara Até o amanhecer Confesso a vocês É melhor beber Do que voltar no praes Dois meses se passaram No seu aniversário O namoro começou Minha vida mudou O amor me pegou Tristeza nunca mais Um ano se passou Tudo acabou Só ficou saudades E até hoje me lembro Dos nossos momentos Ficaram pra trás E agora querida Que faço da vida Longe de você Preciso de um remédio Pra curar o tédio Pra curar o tédio E te esquecer De boteco em boteco Vou enchendo a cara Até o amanhecer Confesso a vocês É melhor beber Do que voltar no praes Do que voltar no praes Do que voltar no praes No mesmo lugar No mesmo lugar No mesmo Pedaço Pedaços Pedaços quase impossíveis De se entender Porque Uma coisa estranha Marca o nosso Marca o nosso fim Um pobre qualquer Vou tirar lá de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me sinto pregada em você Que já é minha cruz Nem mesmo comemorações Nem mesmo comemorações Conseguei me livrar Você se livrou facilmente E saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar Vamos lá A vida Tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços Quase impossíveis De se entender Por quê Uma coisa estranha Marca o nosso fim Um pobre qualquer Vou tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você De você Não suporto Não suporto mais Traz o uísque E o violão Vou te contar Para a minha dor Numa canção Aqui pensando Aqui pensando nela É assim que vai ser É assim que vai ser De hoje em diante É assim que vou viver Bebendo e pensando nela Bebendo e pensando nela Bebendo e cantando e chorando E pensando nela É assim que vai ser Bebendo e pensando nela É assim que vai ser Bebendo e cantando e chorando E pensando nela E pensando nela É assim que vai ser É assim que vai ser Bebendo e cantando e cantando e chorando Aquele abraço e até amanhã Chora não parceiro Nossa chorada parceiro Oh paixão Coisa linda parceiro Uma das mais pedidas aqui na nossa página Vai pro Brasil inteiro tá pedindo aí Pra todos os corações apaixonados Submisso a você Uma coisa louca no meu coração Desporte no peito amor e paixão Quando eu te vejo Querendo chamego Fico sem controle O corpo a tremer Então eu me vejo outra vez Submisso a você E você vem me amar Me joga na cama Faz eu me perder Me acorda outra vez com beijos E a língua na boca Vem me arranhando Me tirando a roupa Me sinto feito menino Sentindo seu cheiro Um lençol molhado No chão dois travesseiros É paixão demais E você vem me amar Me joga na cama Faz eu me perder Me acorda outra vez com beijos E a língua na boca E a língua na boca Vem me arranhando Me tirando a roupa Me sinto feito menino Sentindo seu cheiro Um lençol molhado No chão dois travesseiros Um lençol molhado No chão dois travesseiros Chão nada demais Até amanhã E a língua na boca